Oi mãe, oi pai, vocês já devem ter percebido que eu sou um pouco diferente da minha irmã, né? Eu não uso saia, eu gosto de cabelo curto e de azul, não pinto a unha, não uso batom e nem brinco. Hoje em dia eu ando com uma galera que é bem parecida comigo. A gente é meio assim mesmo, do nosso jeito. Na turma tem uns meninos também, mas eles gostam de batom e de unha pintada. Alguns até usam saia. Nesses últimos dias aconteceu muita coisa comigo. Tô encontrando meu caminho ainda assim como vocês. Mas mãe, pai, eu só queria dizer que eu tô feliz com eles. E talvez demore um bom tempo pra voltar pra casa.